Um exemplo, meu CI torrou, estourou. Quais são as duas dicas que o professor pode dar para que a gente encontre esse CI? Perfeito. O que acontece, pessoal? Olha só. Essa pergunta é fantástica, porque quando você mexe com placas eletrônicas, sistemas eletrônicos, as placas chegam para a gente por quê? Porque a gente precisa fazer um reparo, precisa fazer uma manutenção, precisa colocar a placa para funcionar novamente no equipamento do nosso cliente, seja um micro-ondas, uma máquina de lavar, um ar-condicionado, seja uma geladeira, seja o que for. Não é mesmo? Só que aí, como o David falou, às vezes um CI, ele entra em curto, e devido ao alto efeito joule, que é o efeito do aquecimento que está inserido internamente dele pelo curto interno gerado, ele muitas das vezes vem a explodir, vem a furar, vem a quebrar de uma forma que muitas das vezes você não está prevendo. E aí, como que eu faço, então, para eu poder tentar achar informação sobre esse circuito integrado que explodiu e eu não consigo ver o código dele mais, tá bom? Dica número um. Você encontrar outra placa, como aquela que você está mexendo, na internet para venda. Você vai usar essa outra placa como o quê? Com uma informação técnica que você vai tomar ela como base para daí, então, encontrar um circuito integrado com o mesmo código que você está buscando, para daí, então, você achar a identificação. Segunda forma, muito top para você encontrar qual é aquele componente, seja um transistor, seja o que for, que estourou e você precisa fazer um reparo, fazer uma substituição. Se você não vê o código pela explosão, ou até mesmo por uma raspagem, ou por uma perda de identificação, você pode tentar buscar uma sucata eletrônica em algum equipamento que foi descartado. Ou numa assistência técnica que já condenou múltiplas placas eletrônicas, e você muitas das vezes pega ela como sucata, e aí aquela sucata você pode fazer. A retirada daquele componente eletrônico, pode tentar fazer o teste para poder colocar no lugar. Se for um circuito integrado, é mais complicado fazer esse teste, por quê? Porque muitas das vezes o circuito integrado, ele precisa de uma alimentação, ele precisa de componentes em seus periféricos para que ele possa funcionar com sucesso. Por exemplo, um microcontrolador, um oscilador, entre múltiplos CIs que existem no nosso dia a dia. E feito isso, você pode pegar aquela placa de sucata, você pode tirar o componente dela e colocar na sua placa para fazer um teste, ou você pode pegar o código e buscar um componente novo com as mesmas características a partir daquela referência para você poder fazer substituição de forma show de bola. Tchau, 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 tchau.